Oi minhas lindas, meus lindos, tudo bem com vocês? Eu espero demais que sim! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Receitas Jaqueline. E hoje eu irei fazer mais um queijo caseiro que fica simplesmente incrível. Gente, esse queijo é um queijo caseiro que leva apenas três ingredientes, um queijo simples, econômico, tipo coalho. Sabe aquele queijinho tipo coalho? É esse mesmo que eu vou fazer aqui no canal. Então, antes de começar esse vídeo, eu te peço para você se inscrever aqui no canal Receitas Jaqueline, deixar para mim o seu like, comentar e compartilhar muito aí com seus amigos. Então, se você quer aprender, deixa o like, não sai daí e vem comigo! Aqui na panela, com o fogo já ligado, você vai adicionar 2 litros de leite. Vou colocar aqui um litro e, em seguida, já vou adicionar outro litro de leite. Adicionei aqui a primeira caixinha de leite, agora vou adicionar a outra. E se você já estiver gostando desses vídeos de queijo que eu tô trazendo aqui para o canal, já deixa para mim o seu like, comenta muito e compartilha aí com seus amigos. Coloquei aqui a outra caixinha de leite. Então, agora a gente vai deixar aqui esse fogo ligado em fogo médio e vai esperar esse leite começar a levantar fervura. Bem rapidinho, vamos ficar de olho e vamos esperar ele ferver. E o leite, gente, já começou a ferver. Eu abaixei o fogo, né, para ele não subir. Já deu aqui aquela boa fervidinha. Abaixei o fogo. Então, agora vamos colocar 5 colheres de sopa de vinagre de álcool e vinagre branco. Vamos colocar aqui. Vamos mexer tudo muito bem. E agora a gente vai desligar o fogo, tá? Vamos desligar aqui o fogo. Pode deixar em cima do fogão mesmo, não tem problema, tá? Só deixe com o fogo desligado. Agora você vai colocar meia colher de sopa de sal. Tô usando sal rosa, mas pode ser o sal branco da sua preferência. Vamos mexer tudo muito bem novamente. O que vai acontecer agora? O vinagre, ele vai talhar o nosso leite. Vai separar a massa do queijo do soro. Bem fácil, bem simples. Aí agora a gente mexeu tudo muito bem. Vamos tampar aqui a nossa panela e vamos deixar, lembrando que o fogo tá desligado. E vamos deixar agora, por 15 minutos, esse queijo, ele descansar e deixar ele talhar bem. Agora 15 minutos com o fogo desligado, deixar ele descansar. Já se passou os 15 minutinhos e olha só como que ficou. Ele talha bem após ele descansar esses 15 minutos. Olha como que fica. É assim nesse ponto, bem talhadinho, que tem que ficar. Agora a gente vai tá coando aqui, passando pela peneira, pra separar mais ainda aqui todo o soro da massinha do queijo. Peguei aqui uma peneirinha. Se você quiser, pode tá colocando aqui por cima da peneira um pano de prato. Fica aí ao gosto de vocês. Peguei a peneira. Agora vamos passar ali pela peneira com cuidado, gente, que tá quente, tá? Cuidado pra não se queimarem. Vamos passar aqui. Vamos coar todo o nosso queijo. E agora a gente vai tá apertando pra sair bem aqui o soro da massinha do queijo. Bem simples e fácil. E esse queijo, pessoal, só leva apenas três ingredientes, tá? O leite, o vinagre de álcool e o sal. Só três ingredientes mesmo. Super fácil e econômico e é um queijo fresquinho pra você fazer na casa de vocês. Aperta bem. Então agora vamos transferir pra um recipiente. Aqui eu separei um potinho redondo. Vamos tá colocando aqui todo o nosso queijo, ainda quente. Não espere esfriar. Você vai colocar todo o queijinho aqui dentro do pote. Com ele quente pra poder tá pegando ali o modelinho da forma. Pra ficar bem redondinho. Vamos passar todo aqui. E se você já estiver gostando do vídeo, não esquece de compartilhar, deixar pra mim nos comentários o que é que você achou. E se inscrever aqui no canal Receita Jaqueline pra não perder nenhuma receita que eu postar. Agora você aperta tudo muito bem e vai arrumando bem o seu queijo. Vamos levar na geladeira por volta de três horas. Vamos levar na geladeira com ele ainda quente. Tá meio morninho ainda. Vamos levar lá na geladeira e deixar por três horas até ele ficar bem geladinho. Pra desenformar é simples. A gente vai ficar abrindo assim ó, pra soltar do ladinho pra forminha. Vamos pegar aqui um pratinho e vamos estar virando aqui o nosso queijo. Bem simples, não tem segredo. Dá umas batidinhas, uma apertadinha e ele vai soltar com facilidade. Bem simples, olha só. Já senti que caiu aqui, gente. Olha só que lindo, gente, que ficou o nosso queijo. Olha isso. faz, pessoal, na casa de vocês. Que esse queijinho pra você comer aí na hora que bate aquela fominha é tudo de bom. Olha que incrível. Principalmente com aquela goiabadinha. Fica uma delícia. Então agora chegou a melhor parte, que é a parte de saborear que essa delícia. O cheirinho aqui tá incrível. Tem aquele pedacinho, gente, que eu já tô com água na boca. Se você já estiver gostando do vídeo, não esquece de deixar a notinha de vocês de 0 a 10 e comentar se vai fazer na casa de vocês, que eu tenho certeza que se você fazer e volta aqui pra me contar, vocês irão amar, porque esse queijo fica delicioso. Olha só, gente. Olha que delícia. delícia. Agora vamos provar. Hummm. Hummm. Nossa. Gente, que delícia. Hummm. Faz que vocês vão amar. Hummm. Vai surpreender sua família com esse queijo, viu? Todo mundo vai amar. Olha só. Olha por dentro como que fica. Super delicioso aqui. Maravilhoso esse queijo. E uma dica. Gente, eu separei aqui esse pedacinho de goiabada, porque esse queijo aqui, ele super combina com goiabada. Fica incrível. Hummm. Hummm. Gente, vou ficando por aqui. Só saboreando essa delícia. Espero muito que vocês peguem pra fazer na casa de vocês, que vocês vão amar. Deixa pra mim o seu like, comenta e compartilha muito aí no grupo do WhatsApp da família e no Facebook. E já me conta, da onde que você tá falando que eu quero muito saber. Deus que abençoe cada um de vocês. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Tchau.